Sim, no meu canto tem amor Sim, no meu canto tenho a fé Bato que chama no tambor Boa, Deusa, ave, mulher Queima o vento nessa noite Lua derramando clarão Cessa o sangue sobre a terra Meu ventre alimenta o chão Lanço meu corpo no mundo Fecho por dentro o corte Sigo meu coração Pulo a fogueira da morte Vou cada vez mais profundo Vida que me queira sorte Pulo outra vez a fogueira Asas batendo Mais forte Vida que me queira Sim, no meu canto tem amor Sim, no meu canto tem amor Sim, no meu canto tenho a fé Bato que chama no tambor Boa, Deusa, ave, mulher Aqui estou Aqui estou, aqui me dou, aqui me entrego Aqui recebo o que me trouxerá a estrada E o que humildemente peço é paz e proteção para os meus passos E que em cada porta aberta eu possa oferecer de bom grado Tudo o que tenho e que posso pela cura do mundo Lanço meu corpo no mundo Fecho por dentro o corte Sigo meu coração Pulo a fogueira da morte E que estou me queerdas Amém.